Olá gente, meu nome é Pinha Maia, sou uma das estilistas da marca Pó de Arroz a gente veio aqui para o Sertão fazer o novo ensaio da coleção que está estreando em março e o tema é Sertão, a última coleção nós fizemos Japão, a gente saiu do Japão para o Sertão a coleção ela sela os 10 anos da marca, nós somos uma marca que fica em São Paulo, nos jardins especializadas em noivas, na verdade a gente já tinha feito Portugal, já tinha feito Japão, Paris, São Paulo e estava faltando o Sertão, eu sou daqui do Sertão e nada como os 10 anos da marca fazendo aqui nesse lugar mágico, maravilhoso. O Sertão vem nos recortes, nos tecidos, a lese, a renda, toda a inocência, a pureza e toda essa magia que o Sertão transmite para a gente sim, a gente fez questão de fazer com toda a equipe daqui do Sertão fotógrafo local, modelo local, todo mundo daqui do Sertão porque a gente queria tudo daqui, a atmosfera, toda essa energia do Sertão e encontramos uma equipe maravilhosa e com certeza está vindo uma coleção linda a coleção estreia dia 11 de março já vai estar na loja e disponível em todas as redes sociais e esperem que está linda a coleção, gente e aí e aí a coleção